Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esse anel patinho de miçanga super fácil e bem rapidinho de fazer. Então, já convido você a se inscrever no canal pra não perder nenhum passo a passo por aqui. Vamos aos materiais? Nós vamos usar miçangas número 9 barra 0. Vou usar nessas três cores, branco, laranja e preto pra fazer os olhinhos. Vamos usar fio de nylon 020, mais ou menos uns 20 cm de fio. A gente inicia colocando quatro miçangas brancas em uma das pontas e entrelaça na última. Coloca uma miçanga branca em cada uma das pontas e uma miçanga branca pra entrelaçar. Coloca uma miçanga branca em cada uma das pontas e uma miçanga preta pra entrelaçar. Coloca uma miçanga branca em cada uma das pontas e uma miçanga laranja pra entrelaçar. Coloca uma miçanga branca em cada uma das pontas e uma miçanga laranja pra entrelaçar. Coloca uma miçanga branca em cada uma das pontas e uma miçanga laranja pra entrelaçar. Coloca uma miçanga branca em cada uma das pontas e uma miçanga preta pra entrelaçar. Coloca uma miçanga branca em cada uma das pontas e uma miçanga branca pra entrelaçar. Coloca uma miçanga branca em cada uma das pontas e uma miçanga branca pra entrelaçar. Agora, a gente vai fazer só com miçanga branca até o final. Uma miçanga branca em cada uma das pontas e uma branca pra entrelaçar. Aí, você faz até dar o comprimento do seu anel. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Cheguei no comprimento do meu anel. Agora, pra fechar, é bem simples. A gente coloca uma miçanga branca em cada uma das pontas, levo até o final. Uma das pontas, eu passo aqui nessa última miçanga do lado de cá. Junto elas aqui e posso dar aqueles três nozinhos pra fechar. Agora, é só passar os fios que sobraram por dentro de algumas miçangas, só pra não cortar muito rente ao nó. E o excesso que sobrou, a gente corta. E está pronto o nosso anel de patinho de miçangas. Bem fácil e bem rápido de fazer. Então, gostaram? Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, sugestões de vídeos que vocês querem aprender por aqui. Deixem seu like, que é super importante. Isso ajuda bastante aqui o engajamento do canal. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!